Olá meus amigos, mais um videozinho aqui no canal, quem não é inscrito já se inscreve, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Hoje eu quero mostrar mais uma orquídea florida aqui e falar um pouquinho sobre ela. Eu chamo ela de Maxilaria picta, ela foi descrita em 1832 por William Hooker, mas em 2007 ela foi trocada de gênero, e hoje o nome correto dela é Brasilioschis picta. É picta porque tem esse espingo aqui, como vocês podem ver nas pétalas e nas cépalas, e essa planta um negócio legal dela é que ela é bem perfumada galera, ela tem um perfume, um cheiro de mel assim, muito forte, muito agradável, muito gostoso. Quem não tem essa plantinha na coleção, como eu sempre falo, recomendo procurar aí para comprar. Não lembro se tem no orquidário oriental ali, vou dar uma perguntada para o japa ali para ver se tem, mas se não tiver, procure em outro orquidário. Essa planta é uma planta que não gosta de ficar muito replantando né galera, quando você plantar ela deixa, então será bem, para ela ficar bem legal né. A minha aqui está plantada, como vocês podem ver, vazinho de barro e brita, mais nada, é isso aí. Quanto menos, mais né. Quanto menos coisa a gente inventar, melhor ficar a planta. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus aí, um forte abraço e até o próximo.